A valiação que você faz hoje, nós temos no mercado um número bem maior, lógico, a sua expectativa de início, do que foi criado, da criação do conselho, do início do turno, então qual a expectativa que você tinha, se essa expectativa ou se confirma, se você acha que está aquém do que você gostaria que tivesse, ou se pode melhorar, uma avaliação no geral. Ok, vamos fazer o seguinte, eu quero que nós ajeitamos papéis, você vai ser a oetia e você é o Ibamá. O que é? Não, o Ibamá. Ah, o Ibamá, o Ibamá. Pronto, o eitia. Então eu gostaria de saber, eu e o Ibamá gostaria de saber, o eitia, se está dentro da expectativa ou se não atinge a expectativa, como o que faz isso? Eu e o Ibamá gostaria de saber, o eitia. Eu acho que pelo que se criou, pelo que se imaginou, o crescimento é importante, o fato de ter muito mais psicólogos é importante para a gente, o grandeço que a gente construiu até agora, mas eu acho que tem mais uma questão da valorização da profissão, é preciso que exista mais isso, tanto por parte dos setores respondados por isso, como dos próprios profissionais, que eles possam sair da faculdade, que eles possam entrar no mercado de trabalho, com a mesma expectativa que a gente teve, abrir algum cedo, a trazer a psicologia para cá, a preocupação com as pessoas. Então eu acho que se isso conseguisse se implementar mais no profissional, eu não sei se deveria mais realizar o que eu estou hoje. Vamos inverter o papel. Vai embaralhar, né? Aqui é o Ibamá, e aqui é o Ibamá. Eu acho que pelo que foi criado, eu gostaria que as pessoas... que pudessem ter mais capacidade de entrar no mercado, pode continuar, diálogo. Eu entendi o que é o Ibamá. Eu entendi o que é o Ibamá, é o Ibamá, é o Ibamá, é o Ibamá, é o Ibamá. Não, tudo bem, eu fiz a pergunta porque, na verdade, eu também sinto que toda a expectativa de eu sentir a sua... ser um amor pela psicologia, da sua vontade, que a gente poderia estar em um patamar maior, mas que estamos chegando até aqui, por causa de todo o trabalho que vocês e os seus colegios fizeram, isso para nós é importante, por isso nós estamos aqui, né? Mas eu acho que cabe a nós agora, na moderação, dar uma resposta a todo o trabalho que vocês fizeram para que a psicologia cresça cada vez mais e a gente é um ótimos profissionais, e que, então, o Estado do Ceará e o Nordeste possam ser uma excelência, assim, como o Sul, hoje é mais do que a gente, a gente possa crescer junto, né? Parabéns pelo colégio de trabalho com vocês. Ok, vamos parar aqui um pouquinho, tá? Como é que você se sentiu no papel do Ibamá? Parece que a sociedade é muito grande, né? Vai lembrar tudo. Já vem sempre começar a fazer muitas perguntas, mas eu ia me perder o mesmo caminho, né? Como você se sentiu no papel do Ibamá e dentro de um setem psicodramático? Eu me senti surpreso porque eu não estava preparado. Eu fiz a pergunta simples ali, mas aí eu acabei tendo que aprofundar o que eu mesmo tinha perguntado e acabei tendo que imaginar o que seria ter com resposta, porque até então eu só estava perguntando, né? Esperando feedback de lá, sem imaginar o que seria, e tive que trabalhar o outro lado também. Foi interessante. Foi bom. Foi bom, aprofundou. Tá, agora vamos ficar aqui na frente e eu gostaria de saber, assim, uma discussão para essa pessoa que gostaria de comentar, né? Como é que você viu a atuação dos dois? Como é que foi para você a atuação dele, a atuação dela? Tchau. Tchau.